Olá pessoal, aqui é a Inara começando mais um vlog pra vocês. Hoje é sexta-feira, agora são duas horas da tarde. A gente veio aqui na casa da minha avó aguar as plantinhas dela. Depois eu vou no mercado também, quero gravar pra vocês. E aí decidi abrir esse vlog aqui pra vocês, espero muito que vocês gostem de acompanhar. Então se você gosta de vlogs de rotina, já vai deixando o like pra mim, se inscrevendo aqui no canal também pra você acompanhar os próximos conteúdos, tá bom? E simbora, eu vou começar jogando água aqui, ó, no jardim dela. Minha mãe tá ali dando o... Mãe, você já apareceu, você tá se escondendo pra quê? Dá oi. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, vou começar pegando milho de pipoca Vou pegar esse daqui, quinino Que ele tá na promoção A gente vai fazer um tofu salteado Com legumes hoje Aí eu vou levar açafrão E eu queria ervas finas também Deixa eu ver Se eu acho aqui Erva doce Oxe, não tô vendo Gente, acho que eu vou trocar Eu ia pegar dessa marca aqui Da quinino, só que tá R$3,99 E esse aqui, o mesmo no peso Tá R$2,69 Então eu vou levar desse daqui mesmo Aqui achei ervas finas Só não tem o preço Mas tem essa daqui do Ciamaro Acho que é só ela, não tô vendo mais Isso aqui, gente, pra colocar assim No legume Eu tô colocando até na crepioca Sabe? Fica uma delícia Já compraram esses temperos Assim, ó Acho bem legal Mas são bem carinhos R$20,17 Tem alho Tempero baiano Esse daqui eu queria experimentar Preciso levar saco de lixo também Vou levar esse daqui, ó De 50 litros Ó, o IP tá na promoção hoje, gente De R$2,79 por R$2,35 Mas deixa eu conferir o preço do Limpol Acho que tá aqui, ó Vou levar minhas torradinhas também Vocês sabem que eu amo, né? Essas torradinhas aqui da Magic Toast Pra comer com ovo de manhãzinha Eu peguei aqui, ó Cebola roxa, né? Pra gente fazer o tofu salteado com legumes Que eu falei pra vocês E vou pegar um Um pimentão verde também Prontinho, ó Peguei a cebola roxa e o pimentão verde Aí tá faltando alho e gengibre Vou pegar só um pedacinho de gengibre Que é só pra colocar no tofu Eu não tenho costume, gente De comer gengibre Vocês têm? No que vocês colocam? Às vezes eu nem sei Nem sei escolher também qual que tá bom Acho que eu vou pegar esse aqui mesmo Olha, eu queria um pimentão vermelho Mas acho que esse aqui Não tá muito vermelho, não Só tem esse Out of my head, under my bed Think you're something Out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored again? So if I play dead Will you regret Everything that you did That you said I don't think you understand what you're doing Aí peguei iogurte aqui, ó Peguei um natural pra colocar na saladinha E peguei esses dois aqui pra comer com fruto, ó Esse daqui da batavo de ameixa E esse aqui da frimeza de laranja Vou levar um shoyu também Que lá em casa só tem um restinho E vai no tofu salteado com legumes também Tem esse aqui, shoyu tradicional Acho que só tem esse, ó Tá R$3,99 Vou levar um dele Olha que legal que eu acabei de ver aqui Dose individual, ó Desses cafés diferentes Acho que eu vou levar Quanto que tá, será? Será que é esse? Rotinari R$2,19 Esse daqui tá R$1,99 Acho que eu vou levar Pra experimentar But I'm so frustrated Hello to my loneliness I guess the endurance is bliss Take me back to before the noon R$1,99 Take it out of cure Innocence can be a young man's game Signed up for the hall of shame Bom gente, já cheguei em casa Vou mostrar pra vocês tudo que eu peguei lá no mercado Hoje eu nem gravei um vídeo separado pra vocês Porque eu nem fui fazer compra na semana Na verdade Só fui comprar os ingredientes Que hoje a noite a gente vai fazer Aquele tofu salteado com legumes Que eu já gravei pra vocês Mas eu postei lá no Instagram Não gravei aqui pro YouTube pra vocês E aí eu vou gravar hoje Mostrando pra vocês Que é uma receitinha deliciosa com tofu E fica muito gostoso E é muito fácil de fazer também Pra quem aí quer evitar a carne Não quer comer a carne, né? O tofu é um ótimo substituto, né? Pra isso E aí eu vou mostrar pra vocês E aí eu fui pegar os ingredientes Que estavam faltando, né? E aí acabei pegando mais algumas coisas Que eu não devia Mas eu vou mostrar pra vocês Bom gente, deixa eu mostrar pra vocês Então o que eu peguei lá no mercado hoje Peguei pão de forma Peguei também pão francês Pra tomar o café da tarde Agora eu já vou passar um cafezinho Comer com pão francês Aí peguei também pra receita de hoje, né? Gengibre, pimentão verde Cebola roxa E peguei alho também Que o meu também tinha acabado Peguei também essa bandejinha de morango aqui, ó Porque tava com preço bom hoje no mercado Geralmente eu pago 10, 12 reais Hoje tava 7 reais Aí eu trouxe Peguei também shoyu Que é pra receita Aí peguei essas torradinhas aqui da Magic Toast Que eu amo, vocês sabem, né? Peguei também milho pra pipoca Que o meu também tinha acabado E agora com a TV nova, né? Só tô sonhando fazer um balde de pipoca E aproveitar a minha TV nova Esse fim de semana Aí peguei também, gente Esse café aqui, ó Acho que eu mostrei pra vocês lá no mercado, né? Que eu achei super diferente, né? Ele é assim, ó Tipo dose individual, né? E ele já vem com o colador, ó Tá escrito aqui Já vem com o filtro ali E aí você só esquenta a água, né? E passa o café E aí eu trouxe pra experimentar Peguei esse daqui de notas frutadas Esse daqui, ó Dark Roast Não sei se é bom Depois eu conto pra vocês Aí peguei mussarela também Peguei esse pedaço aqui Que deu 12 reais, ó Aí peguei açafrão e ervas finas Que é pra receita também Mas eu acabo sempre usando aqui em casa, né? Aí peguei iogurte Peguei um iogurte natural Pra fazer as minhas saladinhas Fazer aquele molho de salada Que eu faço sempre Peguei iogurte de ameixa Iogurte de laranja Creme de leite Um requeijão light também E peguei essa geleia aqui, ó Gente, de franguesa Que faz tempo que eu tava namorando Aí hoje eu peguei, ó E ela é uma delícia, né? Vocês já experimentaram? Bom, não sei se é bom, não Na verdade Mas, ó lá Tá escrito ingredientes naturais Pessoal que entende aí me contem Mas eu sei que ela é uma delícia Aí eu peguei hoje Peguei também saco de lixo Detergente E lá na Americanas Eu comprei essas três barras de chocolate aqui Que saíram 12 reais as três Eu sempre falo pra vocês Que compensa comprar lá na Americanas Porque sempre tem essas promoções Aí eu peguei esses três hoje, ó Peguei esse daqui de ouro branco Esse daqui de amendoim Que eu até já abri E esse daqui de laca branco, né? Então foi isso Foram essas comprinhas de hoje Já vou guardar tudo agora E vou passar meu cafezinho Pra tomar meu café da tarde, né? Meu café da tarde, né? E aí E aí E aí Tchau. Gente, tô passando um cafezinho aqui, ó. Aí eu fiz o pão francês, coloquei um pouquinho de requeijão, de queijo mussarela e da geleia, que eu comprei hoje. Sério. Isso dá uma delícia. Eu vou tomar meu cafezinho da tarde agora. Bom, gente, já escureceu por aqui, ó. Já são quase 7 horas da noite, mas eu queria mostrar pra vocês, ó, que hoje, dia 18, ó, caiu mais um pagamento pra minha mãe, né, da renda extra que ela faz respondendo pesquisas remuneradas, ó. Foi esse pagamento aqui de 12 dólares, que, convertendo pro real, deu 58 reais e 61 centavos, que já vão ser transferidos pra conta bancária dela. Esses dias eu acho que eu mostrei pra vocês, né, dia 16 de agosto, ó, caiu um outro pagamento de 75 reais e 56 centavos. Aí hoje, dia 18, já caiu mais um pra ela de 58 reais e 61 centavos. E fica a dica aqui pra vocês, né, pra quem tá precisando fazer um dinheirinho extra, você pode, assim, fazer uma renda extra através da internet, do seu celular, do seu computador, respondendo pesquisas remuneradas, dando a sua opinião como consumidora. Você vai, literalmente, dar a sua opinião sobre produtos e serviços que você conhece, que você usa na sua casa. E é muito bacana, gente. É algo simples. É claro que você vai precisar dedicar o seu tempo, né, às vezes tem ali pesquisas, né, de 25 minutos, de 30 minutos, de 35 minutos. E aí você vai acumulando pontos ou algumas plataformas pagam por pesquisa também. E aí, depois de um determinado valor, você consegue resgatar pra sua conta, né, pra sua carteira digital. E é muito bacana, gente. Minha mãe vem trabalhando, assim, fazendo a renda extra, assim, dela, né, desde o início do ano passado. Eu tô sempre compartilhando com vocês. Hoje ela faz uma média de 300 reais por mês de renda extra. somente respondendo pesquisas, dedicando aí duas, três horas do dia dela pra responder as pesquisas e fazer a renda extra dela sem precisar sair de casa. Minha mãe é aposentada, né, já comentei com vocês. Então, ela tá amando fazer a renda extra dela dessa forma. Eu já indiquei, inclusive, essa possibilidade, né, pra vários seguidores. Esses dias mesmo, eu recebi lá no Instagram, ó, essa mensagem aqui de uma seguidora, né, que ela adquiriu o treinamento de pesquisas que eu sempre recomendo pra vocês. E acho que, em um mês, ela já fez dois saques, né, que ela mandou pra mim, que ela sacou em duas plataformas diferentes. E ela começou, se eu não me engano, no dia 17 de julho. Então, gente, é muito bacana pra quem tá procurando uma forma de fazer uma renda extra, uma maneira segura, né, de fazer uma renda extra. Não tem como você perder o seu dinheiro, o dinheiro que você vai investir no treinamento. Não é a única forma de isso acontecer se você não fizer nada, se você não entrar nas plataformas, se você não responder pesquisa nenhuma. Mas é muito bacana e eu tô sempre indicando pra vocês, porque eu sei que funciona. A gente testou, minha mãe faz a renda extra dela todos os meses, desde o início do ano passado. Então, eu sei que é algo recorrente, que você consegue fazer todos os meses, se você se dedicar. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês e no primeiro comentário fixado o link do treinamento que eu recomendo pra quem quer aprender a fazer uma renda extra dessa forma, tá? O treinamento, ele vai te apresentar 21 empresas, 21 sites que te pagam pra responder pesquisas e fazer micro tarefas. Vai te ensinar a criar um perfil qualificado pra você receber pesquisas novas todos os dias. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Tem grupo de suporte no Telegram também pra você tirar suas dúvidas. Então, você não fica sozinha em momento nenhum. Então, corre e aproveita. O link tá aqui na descrição pra vocês. Prontinho, banho tomado. Vamos lá ver o cabelo, gente, mas fiquei com preguiça de secar. Vou deixar ele secar naturalmente pra dar um tempinho também, né, do secador, da escova. Aí, pra começar a preparar o jantar aqui, agora eu vou começar a picar os legumes, né, a cebola roxa, o pimentão verde, o gengibre, o alho também. Já deixar meio prontinho aqui pra fazer o tofu salteado com legumes que eu comentei com vocês, que fica uma delícia, vai shoyu também. Eu vou mostrar pra vocês como faz, mas é bem simples, é bem fácil de fazer, fica muito gostoso. E aí, vou começar a preparar agora. Então, bora lá. Olha só, já piquei aqui, então, um pouquinho de gengibre. Eu piquei assim, ó, em pedacinhos pequenininhos, ó, o gengibre e o alho. Aí, cortei aqui a cebola roxa também em rodela mesmo. E o pimentão verde, ó, cortei assim em pedacinhos de uns dois centímetros, mais ou menos, ó. Piquei aqui o brócolis agora, ó. Aí, piquei o tofu também, ó, em quadradinhos assim. E aí, piquei? E aí, piquei? E aí, piquei? E aí, piquei? Bom dia, pessoal. Dia seguinte por aqui, levantei, já tomei meu café da manhã. E aí, eu lembrei que eu não tinha finalizado esse vlog aqui pra vocês ainda. Ontem a gente fez o tofu salteado com legumes, né, que eu gravei a receitinha pra vocês. Fica uma delícia, façam em casa que eu tenho certeza que vocês vão amar. E depois a gente assistiu O Ilusionista na Netflix. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Muito bom filme, inclusive, fica aí de recomendação pra esse fim de semana. E é isso, gente. Passei aqui só pra me despedir. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. E se você gostou, lembra de deixar o joinha pra mim, tá bom? De se inscrever aqui no canal também pra você acompanhar os próximos conteúdos. E a gente se vê, então, no próximo vídeo, ó. Super beijo e até lá!